Provador Fashion hoje aqui na Belly Modas. Estou em Caieiras e vou mostrar pra vocês os looks. Lançamento por aqui é varejo, cabe no seu bolso e eu tenho certeza que vocês vão amar esse provador. Então vamos começar com esse vestido que é uma viscose sarjada. Ele tem colarinho, botões funcionais, gente, olha que graça. Bolso também funcional, olha o caimento dessa peça. Esse vestido que tem do 40 ao 46, ele tem uma fenda na lateral, na altura do joelho. Olha que peça incrível que você pode usar soltinha, como eu mostrei aqui, ou colocar um cintinho também pra marcar a cintura. Olha que vestido lindo. Esse daqui, gente, tá 239, disponível pra vocês através do WhatsApp ou do site que eu vou deixar ao longo desse provador. Então fica por aqui, tem muita coisa linda. Vestido viscolinho pra vocês agora, olha que lindo esse vestido, gente. Ele tem zíper nas costas pra você poder colocá-lo. Marias, manga cobrindo os cotovelos, bem sequinho na parte de cima. O cinto forrado também com o mesmo tecido. E ele, ó, tem este movimento, porque ele tem bastante tecido. Demais, né? Ele tem outra variante também que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá 139, gente. Ele veste do 38 ao tamanho 50. Vou mostrar esse vestido pra vocês agora, que eu já fiquei aqui encantada com o caimento. Ele tem nessa tonalidade mais nudezinha, mais rosê. E tem esse azul que eu tô usando. Olha que graça esse vestido, gente. Botões frontais funcionais. Ele tem recorte na cintura. Uma maria no comprimento. Manga com essa dobra. Olha que graça. Acompanha o cinto que eu fiz um laço. Ele tem bolso. Polarinho, tá vendo? Olha, que lindo. É um linho. Diferente. Tem uns foils. Bem leve. Ó, vê se dá pra ver. Bem levinho. Maravilhoso. Caimento top demais, hein? Esse daqui tá 199. Ele tem do tamanho 40 ao 46. Vestido em lese pra vocês. Ele tem duas variantes. Vou mostrar pra vocês essa preta que tá incrível. Lastex pra dar essa vestibilidade. Ele vem numa pegada mais evasê com Maria. A manga bem princesa. E ele tem essa abertura com os botões todos encapados no mesmo tecido. Que é uma lese no algodão super delicada, gente. Esse daqui veste o tamanho 44 ao 48. E ele tá 199 pra vocês. Longo num tecido bem natural, gente. Um algodão. Um longo pra você arrasar em várias ocasiões. E olha que bacana. Ele tem estampa como se fosse uma lese. Mas ele não é bordado. Ele não é lese. É algodão mesmo. Recorte na cintura. Lastex nas costas pra dar essa vestibilidade. O decote quadradinho. E olha que lindo que ficou no corpo. Esse vestido por 179. E ele veste aí mais ou menos até um tamanho 48. Gente, sucesso total. Saia nesse tom, né? Um tom mais cru. Essa saia em linho. Que ela é evazê. Com zíper nas costas. Bolso. Ela tem esse detalhe de amarração na cintura. Que já vem costurado na peça. E olha que linda que ficou com essa blusa. Numa estampa diferenciada também. Conjunto aí multiplicando seus looks. Aqui a gente tem as peças que vão. A blusa do tamanho P ao tamanho 44, 46. E a saia também. Começando aí do tamanho 40 pra vocês. A saia por 119. E a blusa por 59 pra vocês. Uma pegada mais confi pra vocês agora. Esse vestido, gente. Ele é num moletinho. Essa malha que é muito confortável. Ele tem uma manga diferenciada também. Mais japonesa. Sem recorte. Olha que graça. Fechadinha também embaixo do braço. Olha essa peça. Conforto. Elegância. Não marca. Ele tem uma fenda na lateral. Comprimento mais longo. Porém, o novo longo, né? Um max mid aí, vamos dizer. Olha que peça linda. Esse daqui, por um 9,9. E ele veste aí de um P até um GG que veste um 46. Um vestido pra vocês agora nesse chambrê. Esse tecido que tem um caimento ótimo. Ele tem transpasse, lastex, bem larguinho, ó. Cinturinha bem marcada. O detalhe de drapeado na manga que fez toda a diferença no caimento. Uma maria. E olha que graça. Fiz um look monocromático aqui com essa peça que custa um 69 pra vocês. E veste do 44 ao 52. Vamos pra um floral agora, gente, com fundo azul. Olha que lindo. Esse com flores trazendo o nude num contraste. Essa combinação do marinho com o nude fica muito elegante. Aqui a gente tem o vestido com um drapeado do busto. Olha, trazendo a cintura marcada com lastex. A manga longa no elástico pra você também controlar a altura que você quer. Olha que caimento. Ele tem uma fenda frontal também bem tranquilinha. E aqui tá com um tamanho, vestindo aí de um 44 até um tamanho 50. E ele tá saindo a um 59. E essa estampa agora pra vocês. Tô bem aqui na dúvida de qual que eu amei mais. Essa aqui ganhou muito meu coração, gente. Olha que lindo. Esse vestido que tem drapeado. Cintura marcada. Olha, um longo pra você usar um escarpão, com uma sandália. Pra você usar o ano inteiro, né, gente? Porque ele é bem fresquinho, o tecido com a viscose bem tranquilinha de usar. Ele tem uma fenda frontal, olha. Que elegância esse vestido. Demais, né? Vestido num viscolinho com uma estampa diferenciada. Cintura marcada com cinto faixa que acompanha. A manga, gente, cortada no evazê. Ele tem esse drapeado no busto. Valorizando bastante a peça, olha. Ele é mais evazêzinho, forradinho. Uma graça, né? Esse aqui, por R$ 1,39, vai do R$ 44,00 ao R$ 52,00. E todos esses looks que eu mostrei aqui, você consegue comprar através do site. Ou clicando aqui e caindo direto no atendimento do WhatsApp. Lembrando que tem loja física em caieiras e é varejo pra vocês. Parcela em 10 vezes e à vista você tem desconto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.